Daniese Santiago Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim A dois me vedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama junto com o ladinho Me fez a noite inteira, sexto na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Seu batu tão forte com o teu amor Nocauteou, me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Seu batu tão forte com o teu amor Nocauteou, me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim A dois me vedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama junto com o ladinho Me fez a noite inteira, sexto na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Seu batu tão forte com o teu amor Nocauteou, me torteou Veio a tona, fui a lona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Seu batu tão forte com o teu amor Nocauteou, me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queou Eu me entreguei e decretei, quero Eu me entreguei e decretei, quero